Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, né? Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Antes da gente começar, já deixa o seu joinha aqui no vídeo pra poder ajudar, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. É isso aí. Gente, hoje eu vou falar de um assunto um pouquinho polêmico, né? Que é a questão de preço, de valor, né? Preço. Eu tenho muitas pessoas que chegam até mim e falam, Grazi, eu sempre falo, gente, que o valor mínimo pra se cobrar no alongamento é 120 reais. E eu recebo muitas mensagens, muita gente chegando pra mim e falando, Grazi, aqui onde eu moro eu não tenho como cobrar 120 reais. Por quê? Eu moro na periferia, eu moro num bairro mais humilde, tá? Então, gente, hoje eu quero deixar uma mensagem pra vocês, né? Deixar uma reflexão pra vocês, tá? Quando eu falo que você é um profissional, você deixa de ser esse profissional por morar numa periferia? Você deixa de ser profissional por morar num bairro mais humilde? Qual a diferença de você trabalhar num salão, às vezes no centro da cidade, num salão lanchuoso, e de trabalhar numa periferia, ou de trabalhar dentro de casa, ou de trabalhar num bairro humilde? Enfim, você muda o seu comportamento por causa disso, né? Você faz um trabalho mal feito por causa disso, você faz um trabalho diferente do que você faria lá, né? De repente num lugar mais nobre, por causa do seu local, do seu bairro, da sua casa, do seu... na periferia, enfim, né? Então, gente, eu falo que o profissional, ele é profissional em qualquer lugar. Ele é profissional na periferia, ele é profissional em casa, ele é profissional no salão enorme, ele é profissional num bairro humilde, enfim. Ele é profissional onde ele quer que ele esteja. Então, o valor, né? O seu valor pode diminuir porque você trabalha em casa, né? Então, o que vai definir o seu valor é você, tá? É você, é o quanto você estuda, é o quanto você se dedica, é o quanto você investe na sua profissão, é o quanto o seu trabalho, o seu acabamento é bonito, o seu trabalho é bacana. Então, é o seu conhecimento. Então, quem vai determinar o seu valor é você, não é onde você mora, não é... não é... não é... não é por você estar numa periferia, não é por você atender em casa. Por quê, gente? Imagina, eu trabalho no salão nobre hoje e eu cobro lá 200 reais. É um exemplo, tá, gente? Aí eu saio do salão nobre e vou começar a trabalhar em casa. Por que que eu vou ter que cobrar 80 reais? 50 reais porque eu trabalho em casa. O trabalho é o mesmo, o profissional é o mesmo. Você tá mudando de local, claro, né? Quanto mais luxuoso for o local, mais caro vai ser o trabalho. Por quê? Pelo status, né? Porque a cliente, ela precisa pagar o status. Quanto mais status o espaço tiver, mais caro vai ser o trabalho. Por quê? Porque é investimento, né? É um ar-condicionado, é um isso, é um aquilo. Isso tudo demanda preço, tá? Então, quanto mais luxuoso, quanto mais status tiver o local, mais caro vai ser o procedimento. Por isso que eu falo que o valor mínimo é 120 reais, independente se você mora na periferia, se você mora, se você trabalha em casa, independente se você trabalha no bairro humilde, 120 reais. Quanto mais luxu, mais caro, tá bom, gente? Então, não se desvalorize, não fique com esse pensamento, ah, eu trabalho em casa, então eu vou ter que cobrar bem baratinho. Não! Se especializa, tenha um trabalho bacana, ofereça qualidade pro seu cliente, ofereça segurança pro seu cliente e cobre o valor justo, tá? Pra que dessa forma você trabalhe feliz, né? Você trabalhe, você invista na sua profissão, invista em produtos de qualidade, invista em cursos, pra que você cresça, né? Porque quando você fatura pouco, você trabalha desmotivado, você trabalha chateado, você trabalha triste, vem as contas pra pagar, você não tem dinheiro pra pagar, você nunca se qualifica, você não especializa, porque você não tem como investir nisso, né? Por quê? Porque você cobra muito barato, tá? E quando você cobra o valor justo, você consegue se qualificar, então você vai subindo as escadinhas, né? E quando você vê, você tá lá no topo, você tá, né, cada vez melhor. Então, gente, não se desvalorize, coloque o preço justo, cobre pelo preço justo e ofereça qualidade pro seu cliente, ofereça segurança pra ela, que isso é o que for, tá bom? Então, gente, beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu comentário aqui pra mim e a gente se vê no próximo.